A polícia civil prendeu um homem acusado de estuprar e extorquir mulheres que procuravam emprego. Você vê? O povo procurando emprego, difícil oportunidade, lutando pelo pão de cada dia, o cara se aproveitava para estuprar as mulheres. Ele se passava por policial para constranger as vítimas. Pelo menos três mulheres estiveram nas mãos do criminoso. Acompanhe. Foram quase três meses de investigação. Carlos Antônio de Jesus da Silva, de 53 anos, foi preso em Bataguaçu, uma cidade pequena do Mato Grosso do Sul. A polícia civil de São Paulo contou com o apoio dos policiais matogrossenses. Ele é suspeito de estuprar e extorquir ao menos três mulheres. A delegada à frente do caso contou sobre o perfil das vítimas. São meninas que distribuíam currículos para entrar no mercado de trabalho, jovens, vulneráveis financeiramente, que precisam de um emprego para dar início na sua vida, na sua carreira profissional e deixavam currículos pela cidade. O criminoso sempre dava um jeito de ficar sozinho com as mulheres para cometer os abusos. Ele carregava um falso distintivo policial que usava para constranger as vítimas. O homem ainda fazia ameaças para evitar que elas fugissem ou gritassem. Segundo a polícia, Carlos também extorquia as mulheres. Ele fotografava as vítimas nuas e pedia dinheiro para não divulgar as imagens na internet. Da primeira vez que a polícia tentou prender o suspeito, ele quase atropelou os investigadores que deram voz de prisão. Acelerou o carro e não parou nem com os tiros de advertência. A delegada acredita que com a divulgação do caso, outras vítimas devem ser reveladas. Se você foi vítima do Carlos, se você viu a foto dele na televisão, mesmo que isso tenha acontecido há muitos anos, procura o sexto distrito policial.